Dá um joinha aí, Kondô. Boa, começou? Legal. Oi, gente, tudo bom? Eu não consigo ver o chat aqui, mas o Gilson tá vendo. Tem quantas pessoas aí, Gilson? Temos 49 pessoas já. Ah, legal. Tá. Eu planejei hoje, pessoal, vocês viram lá a chamadinha que tá no Whats? A gente vai falar um pouco de pensamento computacional da disciplina, né? Então eu quero trabalhar com vocês as duas primeiras aulas. A ideia aqui é trazer algumas possibilidades e fazer o código juntos com vocês e também dar alguns indicativos aí pra mostrar pra vocês que talvez não seja tão difícil. Eu sei que a realidade dentro da sala de aula é bem mais lenta, né? Mas tem algumas coisinhas aqui, alguns lances que podem fazer vocês dar uma aula da hora, tá bom? Eu preparei um conjunto de slides. Se puder colocar os slides aqui pra mim, por favor. Boa, obrigado. A ideia do nosso encontro aqui, lembrando que a gente tá na quarta live, tá? Caso você tenha perdido alguma, tem uma playlist. O Gilson fez questão de colocar a playlist lá pra gente. Então tem tudo lá, tá? Então caso vocês queiram voltar a algum assunto, algum conteúdo, a nossa ideia aqui é fazer com que vocês tenham tudo isso gravado, tendo documentadinho certinho, pra que a gente não consiga continuar a nossa formação aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o Pong no Scratch, né? Que é as duas primeiras aulas que tem no RCO, principalmente. Eu sei que tem mais aulas que falam de Pong no Scratch lá no RCO, mas vamos se atentar apenas com as duas primeiras, tá bom? Então eu quero fazer uma proposta de sala de aula com vocês. Então eu vou meio que colocar vocês como se fossem alunos. E aqui eu vou dar alguns insights de como eu faria essa aula, né? Às vezes a gente fica falando, ah, faça isso, faça aquilo. Mas fica meio um pouco... Não sei explicar, né? Tipo, será que eles fazem mesmo? Eu quero tentar propor aqui um jeito que eu faria. E eu, toda vez que eu vou fazer a minha aula, eu gosto meio de fazer uns storytelling, sabe? E aí eu conto um pouco de mentira, mas eu gosto de encantar os alunos, porque depois a gente entra no lance do jogo mesmo, que é o que importa, tá bom? As duas primeiras aulas do RCO, todo mundo tem acesso, eu imagino, né? O pessoal que tá aí que certamente está querendo dar uma olhada com esse conteúdo. E a gente vai programar junto, um pouquinho do Pong de Scratch. Tá. Bora. Então, pensa assim, gente. Eu tenho um jogo, Ping Pong, Pong, e eu preciso usar isso em pensamento computacional, cara. Olha que dificuldade, né? Pensamento computacional, e aí eu tenho quatro pilares do pensamento computacional, que é decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e algoritmo. Eu começaria a minha aula de um jeito um pouco inusitado, sabe? Eu acho que eu iria na aula, nesse dia, com uma roupa como se fosse de um... como se fosse um professor de educação física, sabe? E aí eu ia querendo dizer que eu comecei a jogar tênis. E eu virei apaixonado por tênis. Tênis de mesa, enfim. Tô lá curtindo. E de repente, cara, eu sou o louco do tênis. Cara, eu quero só falar de tênis. Eu não quero dar aula de pensamento computacional. Eu quero dar aula de tênis. Eu tô maluco do tênis. Eu vou contar um monte de história de tênis. Eu vou falar que eu assisti o final de semana do campeonato. Campeonato gigante. Tinha um monte de gente. Durou quatro horas o jogo, porque os jogos de tênis demoram muito. E aí, de repente, eu falo pra turma lá que eu quero jogar tênis. Eu não quero dar aula. Porque eu sou... Eu quero tênis. Tênis, 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 tênis. Os alunos têm que entrar na mente e falar assim, cara, esse professor tá meio louco, né? Por que ele gosta tanto de tênis assim? Só que aí, se a gente for falar numa escola, uma quadra de tênis, não vai dar pra jogar, né? E aí que entra a grande sacada. Porque a gente vai falar assim, bom, eu não tenho uma quadra de tênis. Então eu preciso fazer alguma coisa pra eu jogar tênis. Porque eu preciso jogar tênis, gente. Eu quero jogar tênis. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um jogo de tênis, né? Então, eu... Em um momento que eu tô falando que eu nem quero dar aula, de repente eu quero dar aula, né? Então, você tem que contar um pouco desse storytelling pra poder fazer com o seu aluno ou sua aluna se envolva dentro da sala de aula, sabe? Certamente, talvez, vai ter algum aluno que gosta de tênis de mesa ou de tênis. Vai ter algum aluno que sabe alguma coisa da regra do esporte e eles podem contribuir. Porque na hora que nós formos criar esse jogo do Pong, a gente precisa usar pensamento computacional. Por exemplo, eu preciso entender o que é a decomposição, né? Então eu preciso pegar o jogo como um todo do tênis e quebrar ele em vários pequenos, né? Vários pequenos problemas. Por exemplo, quem são os atores, né? Eu sei que eu tenho dois... Dois jogadores. Tudo bem. O cara pode falar, não, mas pode jogar em dupla. Aí você pode falar que não, você tá começando a jogar tênis. Tipo, a primeira semana que eu fui jogar tênis lá, eu não sei tudo. Então, vamos começar com o básico. Então, um contra um. E aí eu tenho duas raquetes, ou seja, cada jogador tem uma raquete. Qual que é a regra? Eu preciso perguntar, pô, tem essa rede aqui. A bola toda vez tem que passar pela rede? Tem. Tem que pingar a bolinha dentro da área? Tem. Como é que eu jogo? Qual que é o objetivo? Enfim, você vai trabalhando em grandes problemas, em problemas menores, tá? Então, quer ir lá em atores, raquetes, uma bolinha, qual que é o conjunto de regras, como que funciona a movimentação da minha raquete, da minha bolinha, do meu ator. Então, aí a gente começa a decompor. Um jogão, vamos quebrar em jogos um pouco menores, né? E aí, depois eu posso reconhecer o padrão. Por exemplo, a bolinha, toda vez ela precisa passar pela rede, né? Se ela não passar, bom, tem alguma coisa na pontuação. São frequentemente, se a gente for ver um jogo profissional, quase nunca o cara erra, né? A rede, pelo menos. Ele faz algumas coisas, mas o jogo, normalmente, ele é jogado, né? Então, várias vezes, as pessoas rebatem as bolinhas até fazer o ponto. O movimento da bolinha, ele é clássico. Tem que pingar uma vez, se pingar duas, perde. Enfim, tem todo aquele movimento e a gente começa a reconhecer esses padrões para tentar entender a lógica do meu tênis, tá? E aí, depois eu vou abstrair. Que aqui que é a grande sacada. Que eu vou sair do tênis e aí eu vou começar a jogar, de fato, o Pong. Ou seja, eu preciso mesmo me preocupar com o ator ou só com a raquete? Eu acho que só com a raquete. Pô, Marcelo, mas se eu for fazer uma super raquete aqui, eu vou demorar muito tempo, né? Pô, eu vou ter que fazer uma aula inteira para desenhar uma raquete bonitinha. Desenhar vários atores para fazer uma transição, para fazer uma animação. Não, eu não quero isso. Gente, vamos abstrair o máximo que dá. Vamos ignorar os máximos dos detalhes possíveis para eu poder fazer o meu jogo funcionar. Porque eu quero jogar tênis hoje, galera. Eu quero jogar tênis. Eu não sei vocês, mas eu quero jogar tênis. Tá? E sempre tem que deixar isso muito claro para eles. Vamos fazer um jogo de tênis. E a gente simplifica ao máximo. Aí a gente pode falar do gramado, por exemplo, lá do... Na hora de fazer o jogo. Tem gramado, tem... Tem... Nem lembro os terrenos lá, mas tem vários terrenos, né? Para jogar tênis. Campeonatos oficiais. Daí a gente pode simplificar também. Vamos abstrair. Ou seja, eu em nenhum momento comecei a programar ainda, mas eu estou fazendo com os meus estudantes. Comecem a participar da minha aula. Fazendo um storytellingzinho lá. Falando que eu estou loucão do tênis. Que eu nem queria aprender a programar e agora eu quero programar porque eu quero jogar um tênis. Tá? E aí a gente vai começar agora a de fato pensar no projeto, né? Ou seja, aqui é a hora que eu vou começar a desenvolver meu algoritmo. Tá? Então depois de listar tudo, depois de abstrair todos os problemas, depois de decompor, depois de reconhecer padrão, depois de fazer todos os três pilares anteriores, eu começo o meu algoritmo. E aqui de fato a gente vai começar a colocar a mão na massa. Antes a gente estava no mundo das ideias tentando solucionar algumas coisas, agora não. A gente vai tentar colocar a mão na massa. Tá bom? E aí o que que eu quero que vocês entendam? Que as duas primeiras aulas que estão no RCO, ela está no curso dos Jogos Clássicos parte 1, iniciando no Javascript com Pong. E aí eu tenho a primeira aula. São 12 atividades Pong no Scratch. É isso. Só isso. Tá? Só isso entre aspas, né? Eu sei que existe uma dificuldade aqui. E aí a gente sabe muito bem que existem algumas opções lá, que por exemplo os professores têm problemas com internet, muitas vezes com computador. Eu comentei isso aqui na formação. Eu quero deixar isso aqui para vocês também para vocês conhecerem. Esse conversor aqui do Scratch, muito legal para imprimir cards. Eu vou clicar aqui só para vocês verem. Normalmente vocês precisam fazer o cadastro aqui. Mas só para vocês verem uns exemplos aqui. Dependendo de como ele escreve, ó. Vou dar um zoom para melhorar aqui a impressão da tela. Ótimo. Acho que ficou bom aqui. E aí tem a linguagem. Eu posso colocar aqui português brasileiro. E aí se eu colocar quando a bandeira for clicada, mova a dar espaço, ele vai colocar isso aqui para mim. E eu posso imprimir isso para o meu estudante, né? Então é uma oportunidade muito legal para vocês. É printscratch.com, tá? O nome do site. Ó, printscratch.com. Tem que fazer o login, tá? Esse processo de fazer login eu vou fazer aqui com vocês. Mas existe essa funcionalidade aqui que é muito legal para vocês fazerem os cards com seus estudantes caso vocês não tenham computador. Ou às vezes tem um problema. Pô, professor, não consigo usar a Alura toda a aula minha porque tem outros laboratórios. Tem vários professores que o usam. Você pode fazer algumas dinâmicas como essa, tá? E aí você pega, faz a aula e aí tem todo um... No Docs aqui, ó tem todos os cards aqui. Tá? Então vocês podem ir copiando e colando do jeito que está lá e aí faz o card você consegue imprimir esse card numa resolução relativamente boa, tá? No exemplo... Ó, no Home aqui deixa eu ver se vai mostrar. Tem, ó, por exemplo preto e branco, tá? Caso tenha linhas coloridas, né? E tem Full Color ou seja, eu consigo ter uma impressora muito boa eu uso esse aqui não, eu uso esse, né? Dá pra usar tranquilamente aí pra vocês conseguirem ver. Ó, dá pra vocês enfim, colocar alguns blocos misteriosos eu acho que essa opção de bloco misterioso é uma conta paga, tá? Mas também não tem nenhum problema você pegar um Pint lá e apagar aqui, né gente? Vocês são um mestre nisso eu tenho certeza vocês sabem fazer isso aí maravilhosamente bem, tá? Então é uma possibilidade pra vocês aí. Tá? Então o que vocês vão sempre precisar fazer quando for uma... uma aula eu recomendo muito que vocês usem a Lura, né? Porque o conteúdo tá lá tá tudo bem organizado bem didático se vocês assistiram as aulas vocês vão ver e aí vocês tem que ter o Scratch também, tá? Caso não tenha o Scratch do jeito que a gente previu usa isso aqui, tá? Entrega algumas folhinhas lá pros alunos pra que eles consigam organizar os códigos também e colocar um pouco na mão da massa, né? Porque às vezes os alunos sentem falta tá bom? Uma vez validado o que ele colocou lá organizou no caderninho dele é... você pode pedir pra daí ele testar no computador em uma outra aula, né? Ele já tem pronto então fica fácil pra ele conseguir porque ele já fez todo o processo de algoritmo no papel, né? Então ele não... ele ganhou muito tempo ao invés de usar o computador, sabe? Então é uma possibilidade pra vocês aqui tá legal? Tá legal? Wilson, tudo certo aí? Tranquilo, só tem algumas situações que você já respondeu, né? Que as escolas que não possuem computadores e também já alguns... um professor relatou aqui que no sábado que ele foi dar aula de Pong chegou os alunos que estavam jogando ping-pong antes da aula então facilitou aí a questão e os professores vão encontrar bastante esse cenário, né? Que o tênis de mesa tá bastante presente nas escolas então fica fácil fazer a assiminação dá pra fazer até umas dinâmicas de aula de ir lá embaixo jogar um pouco olhar o jogo, sabe? Pô, gente isso aqui vamos tentar decompor aqui um problema reconhecer um padrão sabe? Repetir a jogada várias vezes pra que eles consigam refletir sobre isso e depois vocês vão pra Lura, sabe? Dá pra fazer isso não tem problema beleza? Aí é... a gente vai colocar a mão na massa aqui tá bom? Então lembre-se Alura então qual que é o site Marcelo? Cursos.alura.com.br barra edutec loga com a conta Google tá bom? Importantíssimo beleza? Vou tentar logar aqui ver se eu consigo ah, eu loguei tá? Então tá aqui minha conta minha conta é minha conta normal da Alura, tá? Daí tem uma visão diferente aqui mas aí eu tenho o Scratch aqui também que eu vou entrar no Scratch é... eu tenho quase certeza que muitos professores já criaram as contas de professores deles né? Caso você não tenha criado ainda sabe que existe um plano de estudos dentro lá do seu da Alura na aula 2 a gente explica ensina que foi um conteúdo que a gente fez aí numa formação numa live eu acho que também a gente comentou um pouquinho sobre isso né? Então e eu vi vários professores fazendo e eu acho que tá rodando isso daí então o professor tem que ter conta de educador bom? E aí vamos começar a fazer o jogo juntos é... pra gente não perder muito tempo beleza? Vamos lá Bom pessoal sempre quando eu vou fazer um jogo é... a gente pode desenhar ou a gente pode pegar alguns projetos que tem prontos aqui tá? Isso aqui é uma dica que eu dou pra vocês deixa eu trocar aqui o... o idioma cliquei no globinho aqui em cima no canto superior esquerdo português brasileiro tá? E aí eu posso deletar o meu ator e aí eu começo a desenhar então lembra lá ó gente deletei o gatinho aqui nenhum bloco de movimento por quê? Porque tá com o palco selecionado só leia aqui que vocês vão saber não é? Não tô achando meu bloco de movimento claro você tá com o palco selecionado aqui então tem que colocar o palco tem que criar o ator então eu vou primeiro pintar o cenário tá bom? eu posso vir aqui em pintar então só pra lembrar vocês ó no canto inferior direito selecionar cenário tem duas opções aqui tem um pincel pintar beleza? e eu tô aqui então aí o que que eu posso fazer? bom nas minhas aulas de paint lá quando eu eu lincava né? e até quando eu tava tentando usar quando era mais novo eu pegava esse bloquinho de preencher e já clicava aqui né? e não tá preenchendo vocês tão vendo? não tá rodando ou seja é não tá preenchendo nada pô esse scratch aqui não funciona Marcelo então o que que a gente vai fazer? na verdade a gente não vai não consegue preencher nada porque não tem nada pra fechar esse espaço então eu preciso criar um retângulo tá? um quadrado aqui pra conseguir fazer ó e aí sim o meu palco tá? inteiro roxo aí vocês podem ser mais cautelosos aqui que são essas bordas aqui um pouco mais claras ó é o limite do cenário que tá aparecendo aqui do lado do jogador né? então eu posso deixar grande aqui não tem problema nenhum tá? extravasando ou eu posso também tentar ser super cuidadoso e colocar bem no limite tá? mas vocês não precisam se preocupar com isso pô Marcelo mas tá roxo eu quero preto tá bom você vai clicar lá em preencher e aí no brilho ó você vai colocar brilho zero e aí você já pintou o seu cenário de preto tem contorno eu quero tirar o contorno tudo bem não tem problema você pode vir em contorno clicar aqui e tem um íconezinho que tem uma barrinha vermelha na diagonal né? então clica na barrinha sem contorno tá bom? e aí fechou bom, mas eu quero movimentar aqui eu não consigo ó tô tentando o que você vai fazer? você vai pegar aqui o mouse você tem que clicar com o mouse você seleciona o mouse pra você manipular ó e aí eu tô pegando umas coisas que eu não poderia então eu já vou voltar alguns passos aqui ó pronto e aí eu tô com o mouse eu posso aumentar de novo o tamanho centralizo não, tanto faz o importante é pintar todo o cenário de preto nesse momento tá? beleza? agora eu vou começar a desenhar as minhas raquetes então eu vou clicar em pintar vou em retângulo de novo do jeito que eu ensinei vocês e faço um retângulo esse retângulo ele tem que estar centralizado ó então centralizado beleza mas não tá aparecendo aqui porque tá preto, né? então brilho saturação inverti beleza? então brilho 100 saturação 0 cor 0 e aí aparece a minha raquete aqui ela tá grande e tem uma borda aqui, né? então eu posso tirar a borda contorno dou uma diminuída aqui tento dar uma arrumada sempre quando eu manipulo eu já começo a mexer no centro aí pronto beleza tenho aqui minha raquete 1 preciso da minha raquete 2, Marcelo clico no botão direito duplicar né? porque se eu for fazer uma outra raquete vocês vão ver que eu nunca vou conseguir fazer uma igualzinha a outra sempre uma vai ficar maiorzinha do que a outra então ator 1 clico no botão direito em cima dele duplicar ó então aparece aqui duas atores então posso colocar aqui minha raquete posso renomear ela opa teclado errado minha raquete ah, peraí minha raquete e aí raquete do oponente beleza? aí o que eu tava vendo alguns professores fazer ó tá vendo essa raquete aqui? ela tá bem no meio, né? então o professor fazia isso aqui ó pra colocar ela lá no canto gente, não faça isso tá bom? isso não é o recomendado o que você vai fazer? você vai sempre centralizar a imagem e aí você vai colocar com o seu mouse aqui e depois lá no algoritmo você coloca esse código tá? então sempre centraliza o objeto beleza? ok? então já tenho minhas duas saquetes pô, legal tá com uma carinha ok, né? do jeito que a gente viu lá nas aulas do RCO então já tá começando a ficar igual e aí eu vou desenhar a bolinha também tá bom? então não vou selecionar mais o quadrado vou selecionar a bolinha o círculo e aí ó se eu for fazer a bolinha talvez eu faça uma bolinha assim parecendo um um ovo, né? uma elipse aí o que eu posso fazer? eu não vou fazer desse jeito eu vou clicar com a bolinha eu vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse e apertar shift, tá? então aperta o shift aí sim ele sempre vai fazer um círculo perfeito, né? uma bolinha com a circunferência então nunca tem erro, tá? botão calma, deixa eu pensar botão esquerdo do mouse e segura o shift lá do seu teclado tá bom? você vai conseguir fazer centraliza o objeto aqui beleza? ó, fiz uma bolinha que eu não queria posso voltar cliquei aqui, na verdade eu cliquei em ctrl z né? se eu quero manipular ela eu arrasto mas eu tenho que selecionar o mouse aqui beleza? beleza, eu tenho já desenvolvido aqui o desenho do meu jogo Marcelo, mas você falou que poderia usar atores sim, poderia o que vocês podem fazer? vocês podem clicar em selecionar ator aqui ó e aí vai ter vários atores eu tenho certeza que tem alguns alunos que já fizeram isso então ó, tem uma bolinha aqui já tem uma bola de beijo tem uma bola de basquete tem um botão aqui que talvez é pra usar né? tem um monte de coisa e lá pra baixo quer ver? tem padlet uma coisa assim ó, tem uma linha aqui ó, pedal que é exatamente se eu colocar aqui ó vocês vão ver que ele ele é muito parecido né? opa peraí que eu fiz caca cliquei aqui ó vou na direção se eu inverter eles aqui ó colocar em zero meu Deus, peraí vou colocar aqui pra apontar na direção zero graus ó, tá vendo? tem problema de ficar mexendo ali coloca em zero aqui clica, ó cara, é a mesma coisa né? nem precisava ter criado então caso o seu aluno tenha muita dificuldade em desenhar você acha que ele não tá pronto ainda pra isso você pode criar com esses atores que estão aqui tá bom? então tem o pedal ó, lembrem dessa dica aqui pedal a bolinha tem a bolinha de beisebol a bolinha de basquete na primeira live que eu fiz no ano passado do Edutec a gente fez com um jogo parecido com isso aqui não era um jogo de ping pong mas era um jogo parecido de rebater a bolinha né? é e aí eu fiz com ovo tinha um ovinho aí toda vez que o ovinho batia na borda ele quebrava aí eu tinha que resolver dava certo era bem legal Marcelo oi o pessoal tá perguntando como que funciona a questão de você tá criando o jogo como que salva? se esse salvamento é automático o professor precisa de algum comando? quando a gente tá usando a conta no Scratch esse salvamento é automático tá? então toda vez que eu tô mexendo aqui vai dar um tempinho ele vai salvar aqui automaticamente ó tá vendo no canto superior direito? ó tem salvar aqui ó eu posso clicar já salvou mas ele tá salvo com um nome cara estranho né? então eu posso também mexer no nome aqui ó então eu posso colocar jogo do pong aí vocês podem fazer alguma diversão aqui com seus alunos pra criar o nome tá? tem essa dinâmica aí também pra eles se sentirem parte do projeto bom então mas eu não vou mexer ó deletei porque eu já criei tudo que eu tinha que criar então avalie se sua turma ela tem um nível legal de manuseio de computador lembre-se também cara todo o conhecimento que a gente tá fazendo aqui é um conhecimento muito válido pra ele ele precisa ter essa experiência de mexer na fantasia se vocês forem ver isso aqui é muito parecido com o Paint né e cara aqui eu tava pedindo pra vocês usar o Paint pra cortar as imagens ou seja ele tá aprendendo um pouco de de ai cultura digital não lembro mas ele tá mexendo com o manuseio né um pouco de computação tá envolvido aqui beleza então ótimo ó então vamos lá o que a gente vai fazer vamos programar o jogo agora então eu quero que essa bolinha aqui ela faça uns efeitos de ficar batendo na borda e voltando ficar andando que nem louco aqui certo então ela tem que ficar se mexendo né e ela não pode sair do cenário então vamos lá eu fiz uma live de pensamento computacional esse algoritmo aqui já né não sei se vocês lembram sempre mova 12 passos e apontar pra 45 graus aqui e toda vez quando eu tocar na borda voltar não sei se vocês lembram mas em uma live anterior eu fiz exatamente isso né alguém tem alguma dúvida com relação a isso? eu achei que o site vai ter um pouco de delay mas eu acho que é tranquilo isso aqui né mas Gil qualquer coisa se o professor pedir ajuda aí você me dá um toque que eu volto tá bom? é o único relato que tem aqui é um bug que o professor relatou aqui que é quando a bolinha bate no canto da da raquete parece que ela gruda tá tá vamos chegar lá professor inclusive acho que a gente consegue simular esse bug aqui junto e a gente pensa em alternativas pra poder corrigir tá bom? vamos lá tem essa bolinha aqui tá funcionando legal show e aí eu preciso colocar algumas condições aqui porque a a minha raquete ela não tá funcionando pra nada né ou seja não importa o que eu faça não tá funcionando até porque eu nem programei ela né se a gente for ver tem nada de código por aqui certo? então o que nós vamos começar a fazer? nós vamos começar a desenvolver os algoritmos tá lembre-se o que tá na Lura é uma possibilidade existem várias outras maneiras de você programar o mesmo jogo tá uma com mais bugs outra com menos enfim cada um faz de um jeito é a solução que nós encontramos no curso é a solução pra iniciante que seria uma boa que não daria tanto problema tá porque normalmente quando a gente é muito simplista na solução ela quase nem funciona então tem um limite tá bom é importante pensar nisso então vamos lá eu vou colocar que a bandeira for clicada porque quando eu clicar na bandeira aqui a minha bolinha já tá funcionando ou seja eu quero que a minha raquete já funcione de algum jeito então vamos usar essa usar essa convenção aqui toda vez quando eu for querer começar meu jogo o botão do play é essa bandeirinha verde azul verde, verde, verde desculpa bandeirinha verde tá e aí eu quero toda vez quando eu clicar nas teclinhas ali do no teclado seta pra cima seta pra baixo essa raquete ela precisa fazer isso aqui ela precisa subir e descer subir e descer subir e descer então toda vez ela tem que tá pronta ela tem que tá prestando muita atenção no que eu vou fazer mesmo se eu não fizer nada ela tem que tá olhando e falando assim será que ele clicou nessa tecla ou será que ele não clicou o tempo todo tá porque se eu não fizer isso pode ser que demore né e aí eu perco o time ali de acertar a bolinha então ela precisa tá muito atenta então toda vez ou seja é um bloco de sempre né além disso eu quero ver se se eu clicar com a seta pra cima ele vai movimentar pra cima agora se eu clicar pra tecla pra baixo ele vai ter que andar pra baixo perceba que nesse discurso que eu tô falando aqui tem um C né se eu apertar a tecla pra cima faz isso se eu apertar a tecla pra baixo faz outra coisa então tem isso aqui também tem um pouco de lógica aqui mas é importante também vocês pensarem no jeito que vocês estão falando é um jeito de aprender a programar também você falar em voz alta esse comando de regras que vocês querem e ver se tem alguns blocos aqui já né inseridos e aí vocês podem começar a pensar do jeito que eu fiz ó se fizer isso e aí vocês vão conforme vocês forem pegando a prática vocês vão começar mais a usar esse vocabulário aqui da programação né bom então é um jeito também de aprender aí toda vez quando eu apertar né a tecla pra cima vai subir ou seja tecla espaço mas não é a tecla espaço que eu quero né eu quero uma tecla mas não é de espaço posso colocar aqui ó perceba que ele tem um formato né de um hexágono aqui um tipo um diamantezinho né então coloco aqui e aí eu vou trocar a tecla vou colocar a seta pra cima tem problema colocar a seta pra baixo aqui primeiro Marcelo não nenhum tá o que importa é o que tá dentro aqui não importa a ordem beleza então seta pra cima beleza lembre-se que toda vez quando eu tô movimentando meu ator pra cima no cartesiano quem vai mudar é o y tá pelo menos no r2 aqui no plano cartesiano 2d digamos assim duas dimensões então pra cima é o y beleza então toda vez quando eu apertar seta pra baixo eu quero que diminua o y como é que eu faço isso Marcelo eu testo eu pego essa minha raquete aqui e abaixo ela coloca lá embaixo perceba que diminuiu aqui já o valor do y ou seja tá diminuindo então ao invés de colocar no valor positivo eu quero colocar um valor negativo mesma coisa aqui mas inversamente proporcional ou seja coloquei aqui minha raquete aumentou o valor beleza então coloquei meu jogo aqui seta ó tá andando perceba que ela tá andando e ela vai totalmente pra cima aqui né tem alguns casos que você vai falar pô Marcelo mas esse aqui tá bugado não é que tá bugado é que você não especificou qual que é o limite que pode ir qual que é o limite que não pode tá e nem na lura a gente faz isso posso fazer isso Marcelo? pode não tem problema nenhum inclusive você é um talvez um desafio aí mais pra frente mas a gente não não quis fazer muito isso pra não complicar muito a sua vida tá mas pense que se a raquete se a raquete for vou até diminuir aqui um pouquinho mais ó se ela for menor do que menos 126 isso aqui já não devia nem tá funcionando principalmente a seta pra baixo né não devia tá funcionando esse comando então tem mais um C aqui dentro né então é importante ó e aí se eu for colocar aqui seta pra cima mesma coisa ó se for maior que 144 já não é pra funcionar esse comando aqui seta pra cima adicionar 10 a Y tá bom? então tem isso aí também uma possibilidade pra vocês beleza? então tá ótimo então eu tenho a minha raquete funcionando a primeira e a segunda não tá funcionando ainda até porque eu não programei mas uma coisa que tá me incomodando bastante é eu tentar acertar a bolinha e ela não acerta ó ela não acerta e não tem jeito cara eu não consigo por que que eu não consigo? porque eu não programei isso ainda é sempre quando a gente não conseguiu porque em alguma coisa tá errada e a gente não programou mesmo né o que que nós vamos fazer? nós vamos programar na bolinha importante vocês fazerem isso por que? porque é a bolinha que tem que dar esse efeito de colisão porque é a bolinha que tá de fato se movimentando toda hora por exemplo se encostar na raquete quem que tem que fazer alguma coisa? é a bolinha pô a raquete vai continuar paradinha ali certo? então eu tenho que quem que é o a pessoa né o ator principal pra essa parte do código é a bolinha tá bom? e aí se a gente for ver algumas coisas em sensores tem algumas coisas que é por exemplo tocando no mouse tocando no board tocando na minha raquete ó se eu clicar deixa eu dar um zoom aqui se eu clicar duas vezes vai falar que tá true ou seja é verdadeiro significa que isso tá encostando de verdade se eu afastar a bolinha já tá dando um false tá tá aqui dentro ou seja tá funcionando né se eu colocar lá na outra raquete vai funcionar? não vai funcionar porque eu tô falando da minha raquete que é essa primeira aqui tá então toda vez quando eu falar assim ó cara se você encostar nessa raquete você vai meio que tocar na borda e voltar né que é tipo isso daqui vamos tentar fazer junto tá então bandeira sempre de novo ele tem que tá sempre pronto e então ó mesma questão mesma mesma operação lógica lá né então se encostou na raquete pô o que que eu tenho que fazer aqui né vamos olhar esse comportamento na direção aqui tá então vamos olhar como é que eu faço isso ó consigo ir lá em movimento tô com o ator da bolinha selecionada direção clico aqui ó apareceu posso clicar com o botão direito em cima desse dessa opção aqui que apareceu letras grandes ó e aí quando encosta ó tá vendo que ele tá mudando a direção ou seja ele tava de 45 e aí ele ia pra 135 né pô 135 é o que hein hum pô ele tava aqui e aí a gente já começa a pensar nas possibilidades ele veio pra cá hum vamos lá vamos continuar analisando juntos ó 135 40 ó 135 foi pra menos 135 viram naquela hora tá 135 foi pra menos 135 então ele deu quase que uma volta inteira ou seja tá invertendo a direção né então como é que eu posso fazer isso posso pedir pra ele apontar pra direção 90 graus mas não é a direção 90 graus que eu quero eu quero essa direção aqui invertida tá então como é que eu posso fazer é eu posso colocar um operador de multiplicação e colocar menos 1 né menos 1 vezes 45 vai ficar menos 45 ou 45 e aí vai inverter a direção e aí vocês podem pensar em possibilidades aqui também né vamos ver se eu vou conseguir acertar essa bolinha que eu não sou muito bom nesse jogo ó agora tá funcionando tá vendo tá encostando pô Marcelo mas e se eu colocar aqui essa direção mais 180 vai dar certo cara não sei vamos testar direção mais 180 ou inverter a ordem lá tanto faz ó vamos ver se vai dar certo ó pô parece que tá mais ou menos né ó ele sempre vai pro mesmo lado tão vendo não tem alguma coisa mas ela tá acontecendo a colisão tá rebatendo ou seja tem coisas que vai funcionar tem coisas que não vai funcionar mas cabe a vocês reconhecer o padrão tá essa que é a grande sacada aqui do algoritmo né ah Marcelo não reconheci não reconheci o padrão lá porque meus alunos não conseguiram entender esse padrão da bolinha olha só que legal graficamente aqui olhando a gente já consegue ter uma visão muito melhor então você como professor você pode simplesmente ir falando pra ele vamos anotar os valores que tá aqui aí pede pros alunos ir anotando ó 45 e aí vai indo ó menos ó deu bug lá do professor ó 135 45 40 135 e aí eles vão anotando e a gente vai tentar entender o que que tá acontecendo e por que que tá fazendo isso né e aí a gente consegue desenvolver o algoritmo tá então caso ele tenha feito alguma coisa nesse sentido talvez é porque o algoritmo dele não ele não conseguiu fazer aquela etapa de reconhecimento de padrão tá bom então uma opção lá de pensamento computacional e aí perceba que a gente tá fazendo um jogo super prático e a gente não tá usando quase nada a teoria a gente tá usando a a prática primeiro pra depois colocar a teoria né que é um jeito pro aluno praticar um pouquinho mais que é uma metodologia baseada em projetos né então vou entregar mais coisa mais prática dou um desafio pra ele ele começa a se movimentar pra conseguir fazer beleza então minha raquete tá funcionando ó e aí beleza show de bola legal eu quero tentar simular aquele bug lá de novo ó lá entrou sabe o que que é isso professor como é que é o nome dele Gil? você lembra? tenta pegar no chat aí é sabe o que que é isso professor? talvez 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 né essa fantasia que tá aqui ela precisa tá mais encostadinha aqui na na borda ó eu colocaria ela mais ou menos aqui dentro sabe ou aqui assim que daí não tem chance da bolinha entrar embaixo porque o bug acontece quando a bolinha entra embaixo da raquete aqui ó porque ela vai ficar fazendo isso aqui ó entendeu? Alan Maran quem? Alan Maran ó professor Alan é isso aqui então tá tenta colocá-la aqui bem pra dentro daí você pode até colocar pra o x ó coloca menos 235 aqui então eu vou definir aqui ó mudar o x pra menos 230 por exemplo acho que já tá legal e aí eu acho que dificilmente vai conseguir fazer isso vamos tentar simular aqui porque daí a bolinha não vai entrar entendeu? deixa eu ver se eu consigo vai mais ou menos ó viu que ela entrou um pouquinho né porque tem um espacinho ainda mas bem menos percebeu? ela sai um pouquinho melhor então tenta colocar ela mais é pra dentro aqui do cenário pra ela nunca entrar embaixo da raquete tá bom? porque daí ela já passou né imagina o jogo de tênis lá a bolinha ela tá ela tá rebatendo entre o jogador e a raquete ela fica batendo assim e aí depois ela sai pra jogar no oponente não faz nem sentido isso né isso é um bug mesmo então não deixa isso acontecer puxando aqui mais pra dentro beleza? vou até colocar mais perto aqui ok? então beleza temos isso é só que a minha raquete do oponente aqui pô eu não programei ela ainda né não fiz nada com ela por quê? porque a gente precisa definir talvez será que nós vamos jogar contra uma máquina ou contra um oponente? será que eu tenho uma aula em equipe? será que todos os meus alunos tem computador? né gente? tem realidades e realidades né? então a gente pode fazer com que o nosso estudante a gente pode jogar é ter um jogo em dupla né até porque o ping pong é em dupla o que que eu posso fazer? Marcelo Oi tem bastante relato de professores aqui que já trabalharam essa aula e tiveram bastante dificuldade com os alunos estão preocupados aí com o andamento do das outras aulas né visto que esta aula está demandando bastante tempo pra que os alunos se ambientem eles estão preocupados nesta questão tá vamos lá gente pessoal é o primeiro mês cara a aula começou quando? dia 7? isso a gente tá um mês e a gente teve o carnaval ainda então quase há 3 semanas de aula primeira semana acolhimento segunda semana quase acolhimento também então talvez seja a primeira aula primeira aula que você estava dando dessa disciplina porque a disciplina é nova vou falar pra mim que você era professor de pensamento compulsional há 10 anos e mesmo se você fosse tá esse conteúdo que tá aqui com essa arrementa com esses materiais que estão aí se é ó possível né então gente isso aqui é natural você tá começando os seus alunos estão começando a disciplina é nova então a gente não esperava menos do que isso né o que a gente não pode fazer primeiro não posso subestimar o meu aluno principalmente no ano que vem quando você tiver mais preparada como professora você vai tá lá na frente cara vocês vão tá dominando isso aqui de um jeito você vai bater o olho você vai saber onde tá o erro sabe e aí vai muito desses recursos aqui ô Marcelo não quero desenhar a raquete tem uma raquete tem eu expliquei pra vocês aqui seleciona um ator tem uma raquete lá né desse jeito vocês conseguem avançar um pouquinho a aula ô Marcelo mas eu queria que o aluno tivesse essas noções aqui né de mexer com o pincel tudo bem faz parte da aula né e outra coisa também a gente tá aprendendo a fazer as coisas né eu acho sinceramente depois que a gente passar desse curso de lógica aqui que é o primeiro do Pong até o Javascript é vocês vão sentir um pouco de dificuldade porque é o primeiro curso tá primeiro e depois eu acho que vocês vão ficar mais tranquilos tá de verdade confia em mim acho que vai ser vão ter outros desafios certamente mas a gente sabe aí que eu pelo menos eu tô muito esperançoso tá de verdade que vocês vão dar conta sim é confio em vocês gente não subestimo vocês nunca tá mas de verdade pensa nisso é pensa se se isso que tá acontecendo agora vai acontecendo ano que vem é com o seu preparo com o preparo da escola porque tem muita escola se preparando né a gente tá sabendo que tem muita escola se organizando né pra conseguir ter um laboratório tão instalando as coisas ainda então tá todo mundo essa disciplina ela tá forçando um pouco isso né pra todas as escolas se organizarem professor se organizar é um processo um pouco turbulento mas vocês sabem que tem tudo pra dar certo eu pelo menos eu tenho muito essa confiança mais alguma coisa pergunta da Josiane Batista aqui cada ator vai gerar um bloco com um dos componentes que estão sendo criados cada ator vai gerar um bloco calma deixa eu pensar como é que é o nome dela Josiane Josiane professora Josiane é eu todos os atores que estão aqui vão ter alguns blocos tá podem haver por exemplo aqui no caso do ator tá vendo que tem dois conjuntos de blocos aqui então o ator da bolinha ele tem duas coisas funcionando ao mesmo tempo tá e vocês podem até fazer o teste pô Marcelo mas aqui tá dentro do sempre eu posso colocar aqui dentro também pô bora ver o que acontece bora ver e aí vocês fazem teste gente vocês fazem teste ó tá funcionando pô mas então Marcelo você tá pô precisa mesmo fazer isso cara testa né vocês podem ir testando as coisas pra ver se vai dar algum bug algum não talvez não dê esse foi o jeito que a gente pensou no algoritmo tem algoritmos diferentes tá tem gente que vai colocar um um aqui se tocar na borda ele pode colocar exatamente isso daqui pra fazer a mesma coisa né é talvez não precise nem colocar um número a ponte pra direção 45 pode ser um número aleatório tem operadores aqui números aleatórios ó seja vocês podem tentar experimentar as coisas pra ver exatamente os resultados mas eu vou voltar aqui na raquete tá bom então raquete do oponente minha raquete eu posso fazer então eu posso pegar esse código aqui ó e jogar lá pro meu ator da raquete como é que eu faço isso pego o ator pego o código pego ele ó lá em cima arrasto vem aqui ó e aí se vocês forem ver bem embaixo ali ó vai dar uma chacoalhadinha ela vai fazer assim ó deixa eu ver ó ó tá vendo e aí eu solto beleza aquele comando eu tô na minha raquete ó ela volta onde tava aqui beleza e aí lá na minha raquete do oponente tem a mesma coisa galera e aí se eu der o play ó as duas raquetes elas estão juntas né ou seja ou não era isso que eu queria mas é isso que eu queria então se eu for trocar aqui a posição 230 olha vai funcionar do mesmo jeito ó perceba que o mesmo algoritmo e tá tendo em posição diferente tá vendo porque aquela hora eu dei uma mexidinha aqui ó centralizar aqui vamos ver se tá centralizado ou seja tem algum defeitinho aqui tá é o que que eu posso fazer eu posso pegar esse ator que tá aqui copio vem aqui colo e aí vamos ver se vai dar certo não deu certo deixa eu ver porque que não tá rolando deixa eu ver pronto hum será que não tá mesmo deixa eu jogar aqui pra cá menos 230 é não tá mesmo ah é que eu é que não tá simétrico esse negócio aqui tá beleza então enfim pensem que é pro lado que tá aqui eu deveria fazer um pouquinho melhor o meu desenho tá vendo ó problemas de desenho acontecem tá pessoal esses desenhos que estão aqui eles não estão tão simétricos assim dos lados aqui daí pode ser que tem alguns problemas nesse sentido aí se eu pego o ator que tá aqui já dentro eu não tenho esse problema porque o ator já vem bonitinho o scratch já desenha pra mim legalzinho tá então pode ser que dê alguns casos nisso e aí os alunos ficam é perguntando é daí você fala assim não mas o código tá certo e tal não se preocupem tá isso aí é umas coisas que podem acontecer aí o que que a gente faz a gente tenta ajustar aqui um pouco no no jeito né porque eu tô pedindo pra mudar o o x aqui mas o y tá em menos 10 e aqui tem um 7 colocar menos 10 aqui eu acho que tá alinhado enfim você precisa tá prestando atenção nisso tá bom então eu só tô pedindo pra mudar o o x aqui beleza importante vocês verem isso aí pô Marcelo mas eu já tô usando a seta pra baixo a seta pra cima ó ó tá a mesma coisa tem que trocar aqui então eu vou lá e coloco o minuto 230 que é do outro lado coloquei beleza ele tá ali ótimo só que é se eu apertar a seta pra baixo vai funcionar os dois eu posso trocar a tecla então pode perguntar pro meu jogador lá qual que é a tecla que ele vai querer meu amigo ele vai falar que pode se querer o s e o a b c d cadê 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 o s o s tá em ordem alfabética tá e vocês podem fazer assim então se eu apertar o w s se eu apertar aqui só que o w s aqui na minha raquete ele não vai fazer a colisão né ó não tá fazendo a colisão isso porque eu não programei a colisão d na bolinha então não tá funcionando o que que eu preciso colocar eu posso colocar um operador ou aqui tá pra fazer isso pra mim porque ou ele toca na minha raquete ou ele pode tocar na raquete do oponente tá bom então eu clico no botão direito aqui em duplicar ó ele já vem um bloquinho igualzinho aquele beleza então eu não preciso vir aqui nos sensores pegar ou trocar aqui não você pode ser bem mais prático tá isso é umas manhas que você vai pegando aos poucos beleza então eu coloco aqui show ó apertando aqui no canto superior eu diminuo o mapa então aí eu consigo ver melhor a programação ó então aqui já era pra tá funcionando e tá mesmo já funcionou ó tem um bug lá viu falta dar uma arrumada ainda principalmente no na raquete colocar lá mais dentro ainda beleza então tem isso aí tudo pra fazer beleza gente alguma dúvida até aqui aqui no chat tá tranquilo tá tranquilo o Mariel fez algumas contribuições aí dos seus ajustes e o Roberto aqui também tá falando que se o Marcelo tem dificuldade tem que ficar pensando pra programar imagina os alunos né mas aí o pessoal já colocou que justamente é essa ideia do componente né que é pesamento computacional fazer o aluno pensar pra chegar na resolução é impossível saber tudo galera isso pra qualquer disciplina pô disciplina de matemática às vezes o aluno faz uma conta de um jeito você fica pensando pô será que isso tá certo mesmo vocês tem que pensar toda hora galera é normal normal eu acho que é aí que a gente constrói conhecimento fazer as coisas entender ver se realmente tá funcionando se não tá né e isso não é demérito tá em nenhum momento eu acho que isso é demérito a gente sabe fazer o jogo do Pong fiz um milhão de vezes já esse jogo só que sempre aparece coisas novas e tá tudo bem aparecer coisas novas e aí a gente vai pensando em soluções pra conseguir chegar na melhor alternativa tá bom aí tem a sistema de pontuação a gente tem mais 10 minutinhos vamos lá ó perceba que eu fiz uma introdução tô quase terminando o jogo é ou seja faz uns 30 minutos e explicando com vocês né então dá pra fazer em duas aulas eu acho tá é vamos mostrar tá ó tá vendo já pegou o bug aqui de novo ó aí que bom que tá pegando esse bug pra caramba que às vezes não pega vou ver se vai pegar de novo esperar aí ó é ela quando ela vai aqui ó entendeu e aí ela vem exatamente nessa bordinha aqui tem que tomar esse cuidado beleza coloca a raquete bem pra dentro lá quanto mais pra dentro possível melhor tá bom feito vou deixar assim tá só pra deixar o bug lá mas se vocês colocarem desse jeito você pode ter certeza não vai porque daí a bolinha não entra entendeu daí ela nunca vai conseguir sistema de pontuação é sistema de pontuação funciona da seguinte maneira toda vez quando a minha bolinha eu não consegui ou seja a minha raquete tá aqui encostou o meu x é menos 216 mas se a minha bolinha encostou aqui na menos 225 por exemplo significa que ela encostou então passou de 216 é uma coisa de errado pô mas Marcelo é 216 mesmo mesmo tem certeza 216 porque agora se eu colocar um pouquinho mais pra dentro aqui ó deu 218 será que 217 vai ter alguma coisa ó pode ser não sabe tá então o que que eu faço eu vou colocar 220 pô porque 220 eu sei que não tem jeito a bolinha realmente entrou e ela tá longe ainda ó de encostar ó e aí eu posso testar as coisas aqui então vocês podem olhar e cada caso é um caso o que que vai mudar Marcelo? o tamanho da bolinha se eu mudar um pouquinho o tamanho da bolinha aqui no desenho e até tem códigos aqui ó em aparência se eu for mudar o tamanho pra 75% ó coloco aqui em cima ó a bolinha diminuiu um pouco e aí aquela condição ela vai mudar já tá então o que tá aqui ó é menos 229 tá bom então tem que olhar nisso daí então fazer esse teste né meio que um teste de mesa assim né olhar testar ver medir ó aqui não tá aqui encostou na borda tá bom é e aí como é que eu faço isso Marcelo? tem alguns comandos aqui ó tocando em eu posso vir aqui borda aí eu testo ó falso não encostou na borda ainda aí eu venho aqui ó 230 vai encostar na borda agora agora encostou na borda então se for menor que 230 menor igual menor que 229 daí né então tem alguma coisa beleza? então vocês tem que pensar nisso é tem opções aqui testes de mesa pra você fazer bom então vamos fazer esse código aqui então se for menor que 229 vai fazer ponto pra quem? ou a bolinha veio pra cá ou a minha raquete não conseguiu acertar é a raquete do oponente que faz o ponto né e eu preciso fazer de algum jeito é que que acaba acumulando né e aí nós utilizamos muitas variáveis pra isso beleza? sempre vai ter uma variável pronta aqui mas eu vou criar meus pontos para todos os atores tá bom? ou pode ser pra esse ator também não tem problema mas eu vou deixar pra todos os atores e eu vou colocar pontos do oponente beleza? e aí é o seguinte se for menor que 229 vai ser ponto do tá? então já vou fazer esse algoritmo mesma coisa bandeirinha sempre tem então olha repetição toda hora eu fiz isso várias vezes né? com a bolinha já é a terceira vez vou falar lá se for menor então eu vou achar que é o operador de menor às vezes eu me confundo aqui na boca em jacaré mas é fácil de ver é só inverter né eu venho aqui em posição x posição x da bolinha né? e a bolinha que tá mexendo aqui é aqui que eu tô manipulando certo? e aí eu vou falar menos 229 vai ser ponto do do oponente adicionar um ponto ao oponente bora testar foi? não foi? ó não foi por quê? porque provavelmente eu fiz a operação errada aqui certeza eu sou meio perdido nisso quer ver? ó lá meu oponente tá fazendo ponto pra caramba pô peraí Marcelo tem uma coisa de errado já falou pra mim que era isso aqui ó e por que que não tá dando? ó não tá contando ponto porque talvez ele não tá chegando na pontuação aqui porque esse mova 10 passos aqui ele tá atrapalhando quer ver? só pra vocês saberem ó ó ele não vai pegar não tá somando ponto aqui ó vou até aumentar ó aumentou pegou agora a gente for continuar vendo ó não pegou isso porque talvez a minha condicional aqui ela não tá ideal então o que que eu faço? menos 228 pô testar pegou um ponto pegou um ponto ah Marcelo mas a pontuação lá aqui tá na Lura não tá funcionando cara na Lura é quase difícil porque você viu que o tamanho da bolinha interfere também né então vocês precisam ter essa malícia de fazer esses testes de mesa e ir testando você viu só trocar aqui um pouquinho já funcionou Marcelo às vezes quando toca ele conta dois pontos já aconteceu isso eu já vi já o professor falando o que que eu posso fazer? eu posso colocar um tempo de espera aqui ó vem aqui um temporizador pra esperar uns 0,5 segundos mais ou menos e o que que isso significa? que a bolinha ela tem que pra pontuar de novo esperar 0,5 segundos então é o tempo mais que o suficiente da bolinha ir pra cá bater voltar voltar e tocar aqui tá mas é 0,5 segundos que não deixa a bolinha ficar repicando aqui sabe de entrar e dar uns bugs isso não tem problema tá qual que é o objetivo? o objetivo é fazer um jogo perfeito? não não é qual que é o objetivo? cara é justamente isso é construir a ideia e desse jeito o aluno vai começar a entender o que que é pensamento computacional o que que é lógica de programação um pouco é inverter a direção se ele conseguiu chegar nessa solução que cara incrível ele aprendeu muito nisso ou seja não se atentem tanto com o resultado final e sim com o processo de aprendizagem do aluno tá bom? boa aqui tá funcionando o que que eu posso fazer? eu posso fazer a mesma coisa inverter pra os meus pontos e aí tem uma coisa diferente aqui então quando for maior porque inverti aqui quando eu coloco aqui vamos ver ó 227 vamos testar será que vai funcionar? não sei eu tenho um jeito de saber do jeito que eu montei aqui ó não funcionou até bugou ó dois pontos beleza o aluno ele tem que estar muito ciente que isso é natural tá? e vocês não podem se desesperar às vezes o jogo lá que tá pronto lá no do gui é vai funcionar às vezes do teu jeito não vai você pode fazer você pode usar o fórum também tá bom? e a gente vai construindo juntos ó então eu vou colocar 226 aqui pô talvez dê talvez não dê o que que eu posso fazer? eu posso manipular ó toda vez agora vai subir o ponto e eu acho que tá tudo certo vamos ver acho que tá bom então ótimo ó entrou ali ó eu vou jogar esse setor aqui pra cá cara 135 ele entrou ó ele continua 140 esse vai acho que vai funcionar agora enfim e aí vocês podem organizar controle grande coloca o ponto aqui qual que é o ponto do oponente? eu nem sei ó meus pontos então é pra cá tá? tá? pô toda vez quando eu começo meu jogo eu não zero a pontuação o que tá acontecendo? tem alguma coisa de errado sim o que a gente faz? vem aqui minhas variáveis mudar meus pontos e mudar pontos do oponente tá bom? e aí zera e aí começa beleza? ó um ponto ó não funcionou aqui viu? ó não tá funcionando o que que eu vou fazer? vamos arrumar aqui vamos colocar menor que 200 e 27 talvez e aí vocês vão ajustando tá bom? então ó agora pontuou aí Marcelo mas isso aqui não tá pegando talvez gente se vocês mudar um pouco aqui a velocidade da bolinha colocar 5 passos mas aí vai ficar um jogo muito fácil aí vai pegar aqui tá? porque se for de 1 em 1 funciona mas se for de 12 em 12 não porque ele vai pular do 0 no passo daqui do 12 pro 24 pro 48 e às vezes tá menos 220 e aí ele vai 12 de novo aí menos 220 vai pular esse 227 então ele não encosta aqui entendeu? é importante vocês saberem disso tá bom? é por isso que não funciona todas as vezes é importante vocês saberem dessas possibilidades aqui desses valores e aí vocês vão ajustando a fino tem uma regra Marcelo? não tem por que que não tem? porque não tem a bolinha você desenhou a bolinha você desenhou o seu ator então cada jogo tem um tipo diferente e isso é legal porque o aluno vai fazer o algoritmo pra solução dele não tem uma regra não é uma equação matemática perfeita que vai funcionar é igual coisas na prática na medida você vai medir você vai pedir pro aluno fazer a medida numa régua de um computador do caderno vocês vão ver gente o computador é a mesma coisa cada um vai fazer a medida diferente pô mas um notebook é o mesmo pô por que que tem tanto tamanho diferente? porque os alunos medem de jeitos diferentes qual que é o jeito certo? talvez nenhum deles estão medindo corretamente mas cada um vai medir de um jeito aqui é a mesma coisa eu pedi pra desenhar uma bolinha cada um vai desenhar uma bolinha diferente e é importante vocês saberem disso a gente tá começando a entrar no mundo prático o mundo prático não é tão trivial assim então tem esses obstáculos e que bom que tem porque a gente já começa a lidar com o mundo real né? e não só com com a teoria tá bom? então é importante vocês saberem que isso acontece beleza? mais alguma dúvida? ó aqui já tá funcionando tá? o jogo já tá funcionando se vocês forem ver o algoritmo lá é igualzinho né? igualzinho mesmo do jogo vamos ver se vai dar o bug aqui vai dar o bug certeza enfim é isso mais alguma coisa? Gilson? o Marcelo tem uma situação aqui da professora Débora que ela coloca como que seria esta organização se os alunos devem fazer o curso na Alura e assistindo os vídeos seguindo esse passo a passo aí vai pro Scratch implementa esse passo a passo e se for fazer dessa maneira aí demandaria bastante tempo também dos professores pra aula mas é realmente o que ela colocou como que deve ser a organização da aula tá vamos lá profe acho que no começo o aluno tem dificuldade até de de fazer o login né? acho que vocês sabem disso melhor do que eu começo até o aluno pegar Scratch digitar Scratch lembrar a senha dele entrar na Alura esse é um processo que vai demorar e também acessar os vídeos e acessar os materiais também pode levar um certo tempo então a minha recomendação é vocês talvez fazerem uma aula um pouco mais focada na teoria uma aula um pouco mais na prática ou dependendo da situação dos alunos deixar eles por exemplo se tem uma aula que eu eu sei que cada aluno tem o tempo dele né? então a Alura pode facilitar muito isso galera eu vou tirar dúvida agora quem não tem dúvida faz a Alura e mesmo se você tiver dúvida eu sou só um e vocês estão 30 40 alunos foquem na Alura cada um todo mundo sabe o que tem que fazer então nenhum aluno fica ocioso sabe? é um ótimo recurso pra vocês beleza? mais um ponto importante pra destacar aqui né? que eu vejo que tem muito professor é com dificuldade pra entender o que que aparece no tal do BI né? eu nem gosto de falar muito disso mas assim isso acaba consumindo a gente então eu vou ser o mais didático possível aqui pra vocês entenderem o que que vai pro BI e aí se vocês fizerem isso a cobrança em cima de vocês vai ser um pouco mais tranquila tá bom? o que que a gente espera? nós esperamos que vocês acessem a Alura todos os professores todos os alunos porque a gente fez todo o conteúdo a gente pô cara esse curso demorou muito tempo pra ser feito se vocês forem ver é uma aula maravilhosa a gente fez slide a gente faz live a gente faz formação com esse material de apoio né? então é altamente recomendado que vocês usem né? porque toda uma estrutura pra conseguir dar esse material pra vocês Marcelo não quero usar 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 gente vocês estão no primeiro mês vocês vão ter que fazer aula toda semana duas aulas por semana vocês vão ter que planejar tudo fazer o trabalho que tem pessoas dedicadas pra fazer isso né? eu acho um pouco loucura né? demandar acho que a atividade do professor não dá conta de fazer duas aulas certamente não dá aulas do nosso do jeito que a gente preparou aqui não dá vocês sabem disso então se você for assim ah eu vou fazer do meu jeito cara talvez você tá limitando o teu aluno porque tem muita coisa pronta aqui e você sabe que você não vai ter tempo suficiente e também cara é pavio de chegar lá no terceiro trimestre fazendo aulas da mesma qualidade do jeito que a gente tá entregando porque tem pessoas que só estão fazendo isso o Gui que é o instrutor ele só grava curso ele não dá aula ele só faz o curso tem a pessoa o pessoal que faz os slides as pessoas só fazem os slides tem pessoas que só fazem os exercícios tem o Marcelo que faz a live faz a formação mas é só não lido com o aluno um monte de coisa que pode atrapalhar que demanda tempo que leva tempo é importante vocês saberem que nós somos seus parceiros e a gente quer ajudar vocês então vamos lá acessou o vídeo aqui isso não vai contar na Alura então o aluno tá vendo só os vídeos não vai contar e aí você fala pô mas eu tô usando a Alura e lá no BI não tá contando não sei o que sabe o que vai contar gente vai contar aqui atividade atividade feita então é atividade que vai contar então ai Marcelo não tem atividade suficiente tudo bem aqui eu sei que não tem e a gente tá trabalhando nisso pra melhorar mas todas as aulas tem atividade ó tem uma atividade aqui então se vocês fizerem um exercício por semana vai dar certo que então pô Marcelo mas eu tô atrasado aqui não tá dando calma vai dar relaxa tem aulas que tem três atividades aqui em uma aula que vocês vão conseguir fazer tem atividades que tem menos tem atividades que fazem mais tá então vocês precisam ter calma bom fiquem tranquilos mas é o exercício que vai contar pô Marcelo mas eu preciso todos esses vídeos pra conseguir fazer talvez não gente talvez não talvez isso aqui nas acho que aqui acho que você já consegue ó na bolinha que é de parte 2 no oponente placar você já consegue fazer e também descobrir conversar com eles ver se eles conseguem fazer tá bom fez atividade todos os alunos fizeram tá tudo certo beleza vai contar lá vai tá lá que vocês fizeram as atividades combinado era isso passamos do horário ah tem mais uma coisa né da inscrição deixa eu ver aqui só pra vocês saberem edutec tá aqui na site da secretaria né Agilson tá no site do edutec tá beleza gente a gente abriu as inscrições dos alunos do ensino fundamental de ampliação de jornada ensino médio ensino médio ensino médio só ensino médio obrigado por ter lembrado é só ensino médio eles vão clicar aqui eu não vou conseguir eu acho porque eu não tô com arroba é não tô com arroba escola mas se eles clicarem aqui ó então vou lá entrei no site do edutec ditei edutec aqui no no crome ó edutec é o segundo ó programa do tech vou bloquear segundo programa do tech cliquei aqui desço um pouquinho tem lá aqui ó inscrição para alunos do curso de programação erro de escola cliquem aqui vai ter lá as opções quais opções? tá escrito no no aqui embaixo tá bom? nas trilhas de estudo primeira série segunda série terceira série quem pode se inscrever? todos os alunos do ensino médio Marcelo meu aluno ele tá fazendo pensamento computacional e ele quer fazer essa trilha aqui também porque ele tá vendo que tem jogos clássicos parte 2 ele tá vendo que tem uns cursos aqui embaixo tem mais coisa tem uns cursos a mais de CSS ele pode fazer? pode não tem problema ele pode se inscrever ele vai ter mais curso daí tá bom? só lembrando então pessoal os alunos de ensino médio que as inscrições estão abertas o curso deles vai ser online alunos de ensino fundamental esse sim tem aulas presenciais muitos dos professores que estão aqui trabalham com com esse programa que é games e programação então ensino fundamental presencial games e programação ensino médio dependendo da série do ano série do aluno é a trilha que ele terá disponível dentro da Alura para cursar beleza é isso então tá aberta as inscrições vai até que dia sabe? até o dia 8 8 de abril tá gente vai até o dia 8 de abril então o aluno ele tem esse período aí de um mês para se matricular tá bom? então tenho certeza que tem alguns aluninhos aí que já fizeram podem fazer esse repasse e a gente vai tentar também disponibilizar isso aí para eles fazer essa divulgação para que eles consigam ter esse acesso a esses materiais que são incríveis né cara tem coisa muito boa aqui mesmo tá bom? e é isso fechou? fechou então por hoje obrigado pessoal por estar aí até 8 e meia não 18 e 30 18 e 40 quantas pessoas tem Gilson? 138 aí ó tem 140 pessoas praticamente hora do horário enfim muito obrigado de verdade tá? quarta-feira tem mais uma live a gente vai fazer o textinho lá mandado nos grupos do whatsapp voltada para o edutec tá bom? então não é pensamento computacional mas a gente vai falar um pouquinho de scratch a gente vai falar também um pouquinho sobre algumas coisas de programação então caso você é professor de pensamento computacional queira participar tá convidadíssimo mas eu mando para vocês o link lá nos grupos e obrigado gente é isso valeu tchau